Ojo sucio azul pra dançar beijama Lângua do Flórcio Fale e santo a nossa cultura Tum-tum Tum-tum Garrafa que esvazia A madrugada vai virando o dia Nessa agonia Só pensando em alguém Que nem fez em mim De toda dificuldade Que eu já vi na minha vida Vem meu rádio E de um dia a noite Em dia sem nada Posso ouvir Ai, ai, ai Sem me bater Ou sem nem triscar Ai, ai Foi minha culpa Meu erro Mereço pagar Eu só lembro da briga Dos cargos do chão E dos palavrão Cê chorando com meu celular Na sua mão Mas se negrandão Cê juntou suas coisas Subiu no mundão Não voltou mais não Já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Tem não, tem não, tem não Fecharia Canoas Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs E den Henrique E musicas E uh, tem não Avinha Minha V private G Tão ари Transcrição e Legendas Pedro Negri